Bom dia, eu chamo Everton, eu estou à procura do meu pai que faz mais de 33 anos que a gente não vê. Meu pai chama Marcos Antônio Soares, foi casado com Maria José Dever Soares e morou aqui na cidade de Santa Maria da Serra, estado de São Paulo, interior. Teve com a minha mãe três filhos, o primeiro chama Oécito Domingos Aparecido de Oliveira Soares. O segundo chama Oéleton Aparecido de Oliveira Soares. E eu sou o terceiro, o caçula, o Everton Aparecido de Oliveira Soares. As informações que a gente tem é que ele morou aí em Telfontônio, em Telfontônio aí, e que os pais dele chamam Gilberto Batista Soares e a minha avó chama Terezinha Batista Soares. Se vocês conseguirem achar pra mim, eu agradeço, faz 33 anos que eu não vejo.